E aí, nesse dia que aconteceu essa tragédia, ele ficou desaparecido, né? Não foi assim que aconteceu, né? Ele foi participar de alguma seita, de alguma colinada? Não, não, ele tinha tido uma melhora muito grande e... ele tava se tratando com um psiquiatra que falou cara, agora vamos seguir aí sua vida, agora você tá realmente... você tá muito bem e... vou começar a tirar aqui sua medicação e você vai seguir sua vida, você vai... volta aí pra sua faculdade... Seguir vida, é normal. E ele não se sentiu muito confortável com isso eu vi que depois dessa consulta, ele não saiu feliz como eu saí, por exemplo eu saí dessa consulta, nossa, radiante senti que ele tava meio estranho eu deixei ele na casa da mãe dele ele inventou uma desculpa lá qualquer pra mãe dele deixar ele em algum lugar ele pegou o ônibus, foi pra uma cidade na região dos lagos do Rio porque ele queria se isolar ele queria se conectar com ele, assim ele tinha essa coisa de pra natureza e tal, quando ele tinha esse surto, sabe? Aham, sim e aí ele foi pra uma praia, que eu nunca tinha ouvido falar, que era muito perigosa porque assim, você olhava a praia e parecia um tapete, assim, de calma que era, não tinha nada de calma mas dele dobradinha na areia e deve ter pego ali uma corrente que não teve força pra... E em nenhum momento ele não contou pra ninguém que ele iria pra esse lugar? Ninguém E ficou quanto tempo você ficou sem contato com o seu filho? Cinco dias Cinco dias, aquela... E você sentia, o que você sentia, assim quando... Nossa, uma angústia muito grande Eu imagino, uma busca... Você sentia um horror Um horror Nossa É horrível você ver, mas é melhor encontrar pelo menos você encontra, sabe, morreu, acabou Do que você ficar naquela angústia de não saber o que aconteceu Meu Deus Né? Mas foi com certeza o pior episódio da minha vida Isso é de longe, não tem... Você chegou a ficar depressivo por conta disso? Ah, fiquei bem mal, com certeza Você ficou? Com certeza Já é uma perda, um impacto Você se sentiu culpa de alguma coisa? Ah, como pai, não tem como não sentir Não tem como Por mais que eu não tivesse Eu não tive culpa Mas você, como pai Não tem como, não Você não pensava assim Ah, se eu tivesse feito isso Se eu tivesse feito aquilo Pois é, gente, se Ah, por que que eu não... Ah, por que que se tivesse feito isso Não, mas... Mas não é culpa sua, né, Anísio? Lógico que não Foi um acontecimento Foi uma fatalidade, na verdade, né? Ele era a maior idade também Complicado, né? Você meio que acostuma, né? Você acostuma Você tem que seguir a vida, né? E a gente acha Quando eu vi um filme Ou vi um relato De uma tragédia assim A gente fala Ah, uma situação dessa Eu vou me trancar num quarto Com o resto da vida Um quarto escuro Não sai nunca mais, né? Você tem essa fase, lógico Mas depois você Encontra recursos Sei lá onde Pra continuar em frente Sim, entendi E você com duas filhas Você não fica com medo? Assim, você não fica Ficou muito mais protetor? Como que ficou a sua relação Depois com as suas filhas? Assim, de Ah, não vai fazer isso Porque é perigoso Sabe aquela coisa de medo? Eu acho que tem que usar isso De alguma forma Como aprendizado Porque O que adianta viver isso tudo também Pra não Não servir de nada, né? Mas sim Mas também nada de Ah, de Mas sim Agora Um caso específico como esse Meu Deus do céu Jamais, né? E o lugar que ele frequentava Você ficou Acho que ficou com muita rávida Vontade de queimar o lugar Assim De fazer uma passeata Você chegou a ir lá Assim De dar uma satisfação Tipo, a hora que vocês fizeram Com meu filho Tentamos Quando o negócio estourou Quando ele tava vivo Fomos lá Falar Não deram a menor confiança Pra gente Nada Menor Só arrogância Não levaram a sério Nada Com outros relatos Que você recebeu De pais Que perderam seus filhos Aí isso foi depois Depois que ele morreu A mãe que pirou Queria processar Falei Cara, não vou fazer nada disso Aí já foi Entendeu? Não vou me apurrinhar Com Justiça Tá feito, tá feito Agora ficou alerta Porque é um negócio muito sério Sim, sim Sim